Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom revê-los novamente aqui. Eu sou o Maiko aqui do canal Riscando o Mapa e hoje estamos aqui na praia de Pombinhas, em Santa Catarina. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa pousada, pousada Morada do Pescador. E agora confira o que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, convido você a deixar o like e se inscrever aqui no canal. Assim você ficará por dentro de várias dicas de lugares incríveis para conhecer também. Então vamos lá! Vou te mostrar e falar sobre a vista da pousada, o quarto da pousada, café da manhã, o estacionamento e o barzinho externo da pousada à beira-mar. E aqui é a frente da pousada, Morada do Pescador, a 20 metros do mar, o incrível pé na areia. Aqui na recepção, quando realizado o check-in, a partir das 14 horas você receberá uma pulseira, para usar os guarda-sols da praia também. Com as chaves em mão, agora chegamos ao quarto, de número 9, segundo andar. Assim que você entra ao lado direito, tem o banheiro, bem limpo e grande. Tem álcool gel, toalha de rosto, tem secador de cabelo, box tamanho padrão, um chuveiro bom, com água quente e frio. O quarto é de tamanho grande também, com camas de casal, toalhas, TV, ar-condicionado, tem um espelho grande também, micro-ondas, copos, xícaras, talheres e frigobar, com água, cerveja, guaraná e água de coco. E aqui ao lado, tem uma sacada grande, com uma mesa, duas cadeiras e um varal pequeno. Com uma pequena vista do mar, tendo em vista que este quarto, é quartos laterais. E já o café da manhã, o mesmo é servido das 7 e meia, às 10 horas da manhã, que você irá se deliciar com este cafezão. Com bolos, tortas, pães, frios, pão de queijo, frutas, iogurtes, sucos, cereais. E após o cafezão, que é servido no primeiro bloco, indico você a subir no segundo bloco, quarto andar, e prestigiar esta linda vista da praia de bombinhas. Aqui no terraço, tem uma churrasqueira, mesa grande com várias cadeiras, caso queira fazer um sapeco, tanto com amigos ou familiares. O ideal é fazer o agendamento da reserva, na recepção da pousada Morada do Pescador. Se você está gostando do vídeo, deixe aqui aquele joinha, ou também um comentário, caso gostaria de conhecer o lugar, ou se já conheceu. A pousada Morada do Pescador, conta com 10 quartos laterais, e 4 quartos com vista para o mar. Agora aqui, bem do ladinho da recepção, é o estacionamento da pousada. E aqui onde tem os carros, é onde tem os blocos, o 1 e o 2, no estacionamento, onde sobe para os quartos e dá o acesso também para a praia. E este caminho é o trajeto que você irá sentir do praia. Aqui é o segundo bloco, onde tem os 4 quartos com vista para o mar. E logo aqui ao ladinho, tem a torneira ducha. E aqui em frente, descendo 8 degraus, ao lado direito, tem os banheiros externos da pousada. Seguindo em frente, tem mais 2 bares da pousada, que pode ser consumido e informado o número do quarto, para pagamento no final da sua estadia. Check out às 12 horas. Os guarda-sol branco e verde são todos da pousada. Poderá sentar em qualquer uma delas, sem nenhum custo adicional. E aqui estamos, pé na areia. Bem-vindo à praia de bombinhas. E aqui estamos, pé na areia. E aqui estamos, pé na areia. E aqui estamos, pé na areia. Vamos lá. Vamos lá.